Olá, turminha do Quinto Ano. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar o nosso aula de português com a professora Elisângela. Espero que estejam gostando das aulas, que estejam assistindo e respondendo as atividades, que é importante. Pois bem, na aula passada, ficou com o Tarefa para Casa, as fichas de atividade das páginas 35 a 38. Em relação ao assunto, que era preposição e verbo, o A preposição e o A como verbo, certo? A gente viu que A, letra A, é preposição, exprimir tempo, futuro ou distância, como por exemplo, ele é assim. Vou daqui a duas semanas para a casa da minha avó. Então, daqui a duas semanas. Esse A está indicando o futuro. Então, há preposição. Ou se eu falar assim, eu estou a dois metros de distância do aluno. Então, isso é distância. Então, há preposição. Quando é que eu uso o A, é quando ele exprime fé em uma ação que tem como sentido as palavras fazer, ter ou existir, pode ser substituído por essas palavras. E que exprime tempo passado. Quando eu falo assim, há muitos dias, não vejo vocês estando saudáveis. Então, há muitos dias. Isso é passado. Ou então, quando eu digo assim, lá na minha casa, há dois televisões. Então, há dois, tem duas televisões. Então, quando eu digo esse A, com o sinônimo, com o sentido da palavra ter, fazer ou existir, eu uso o H, A. Certo? Então, a tarefa do Maracalma foi sobre isso. Espero que vocês tenham conseguido responder. Mas, vamos tirar nossas dúvidas para facilitar, tá certo? A prof já trouxe a respondida, a atividade, para vocês irem fazendo a correção. Quem aceitou, pode usar qualquer caneta, tá? E pode falar, tá, professora, eu acertei. Então, coloca o Czinho, certo? E se derrar, como é que vai fazer? Se você errar, apaga e conserta, tá certo? Então, aqui, a questão número um, dois e três. Faz a correção. Pausa o vídeo e faz a correção, tá, meus avores? Fizeram a correção. Vamos para as outras questões. Aqui nós temos a questão quatro. Ainda na página 35, tá? Pausa também o vídeo e faz a correção. Na página 36, tem um texto, não é? Na página 36, onde vocês iriam analisar com atenção o uso do ar para ar, utilizado nas três frases com sentidos diferentes. E, vamos responder a essa questão, tá certo? Então, responde aí, que o ar para ar não significa tempo passado, o ar das alternativas. Na terceira frase. Há muito barulho. O ar, eu usava aí no sentido de existir e não está indicando o tempo passado, certo? Continuando aí a correção, certo? Façam aí as questões necessárias, ok? Tirei, tira todas as dúvidas, qualquer coisa, pode me perguntar no privado, tá certo? E agora, nós vamos para a página 37. Na 37, diz, leia o texto abaixo e complete com a, a ou a. Então, observa aqui, que tem um pequeno texto, aonde vocês irão completar, certo? Porque o jacudim é tão lento. Não há motivos para ele correr. Não há motivos, não existem motivos para ele correr. Durante a evolução, o jacudim se adaptou. Durante a evolução, o jacudim se adaptou. Se adaptou a esse modo de vida, a esse modo de vida. Seu caso, em lá, há proteção necessária contra os inimigos naturais. A temperatura do corpo também influencia no rítmulo jacudim. No inverno, o animal fica ainda mais lento. Mas ele só vai devagar na terra. Então, observa aí, completa direitinho, tá certo? O texto que vai tirando as colunas. Na questão 2, diz assim. Com base em um exemplo acima, justifica cada um dos usos do H ou do A. Que é A, não é isso? E A, a verbo e a preposição. Então, faz a correção ao questão número 1 e questão número 2. Fizeram? Vou passar lá na próxima. E nós temos questão número 3, que é a oração 3 e oração 4. Para você justificar o uso do H e do A. Na página 38, que é a última página, tá certo? Na conta da tarefa de causa, você vai também completar. Só com uma A ou outra A. Lembra, A, preposição, H, verbo. Ó, pausa o vídeo. Completa direitinho aí e vai corrigindo, tá? Para que não fique com nenhuma dúvida. Tá certo? Pois bem, nós, com essa atividade, nós conseguimos concluir o livro 1. Na aula de hoje, nós vamos também introduzir o livro 2, tá? Então, dá um tempinho para vocês se organizarem. Pega o livro 2 aí, para a gente começar o assunto de hoje. Muito bem. Página 8, textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Observe a imagem. Pois é, tem aqui duas pessoas na praia, não é? As duas crianças. E elas estão aqui catando lixo. Tá certo? Que foi deixado na praia. Gente, olha quanto lixo deixado na área da praia, não é? Pela imagem, vocês acham que esse texto vai falar sobre o quê? Será que nós vamos falar de quê nesse capítulo? Através da imagem. Já deu para imaginar? Pois bem. O conversa daia diz o seguinte. Tem algumas questões que nós vamos refletir. Tá certo? Vamos lá. Existem muitas coisas acontecendo pelo mundo que afetam a nossa vida. Você sabe de alguma coisa importante que aconteceu hoje ou ontem? Qual foi a última notícia relevante de que você ficou sabendo? Qual é o assunto do momento, galerinha? Pois bem. Tem coronavírus, não é? Essa é a notícia do momento. Mas além desse problema, nós temos outros problemas acontecendo no mundo. Tá? Então a gente não tem que só se inventar o que está acontecendo agora. Pois existem outros problemas também que afetam a nossa forma de viver. E muita gente não está preocupada com isso. Refleta aí um pouquinho sobre o assunto, tá? O conversa bem. Algumas notícias chamam mais a nossa atenção do que outras. Com certeza. Diabundo com interesses e conhecimentos que já possuímos. No dia de hoje, que temática de notícias chamar a mais sua atenção? Por quê? Observando as últimas notícias, quais são os temas de notícias mais comentados nos últimos dias? Coronavírus, não é? Mas nos últimos dias, além desse tema que está sendo tão divulgado na vida e na nossa sociedade, qual outro assunto você viu que chamou sua atenção? Se tem outro, você pode escrever, tá? Se não tem, você pode colocar no antecedente do momento, que é o coronavírus. Tá certo? Mais um texto que nós vamos estudar hoje, neste capítulo. É uma notícia. Ela não está falando do coronavírus, tá? É uma notícia que fala sobre um problema que acontece há muitos anos e que vem afetando a nossa vida. Que é justamente a poluição do meio ambiente. Certo? Vocês vão perceber aí, na página 9, que tem aqui uma notícia, tá? A notícia que vai ver sobre um problema global. Vamos ler agora a notícia sobre eventos que acontecem no Brasil e no mundo. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão pausar o vídeo. Vão ler a notícia com bastante atenção. Que começa na página 9 e vai até a página 11, tá? Lê com atenção, observando só as informações que eu vou repassar agora. Vejam que ao lado da notícia tem uma legenda explicativa. E essa legenda, ela está aparecendo de acordo com a não pintada, tá? Referente à notícia que foi publicada. Vejam que tá? Nós temos aí na página 9, três cores diferentes, não é isso? E foi pintado alguns tópicos do texto, com essas cores. E ao lado tem explicando o que eles significam, tá? Isso aí trata-se da estrutura de uma notícia. Quais os cursos, como é que é a notícia? Ah, professora, como é que esse texto, ele se estrutura? Nós vamos agora retomar esse assunto, porque nós já estudamos também sobre isso. Vamos relembrar. Então, percebam que nós temos aqui o título da notícia. Esse aqui é o título principal. É o que nós chamamos de manchete. Então, aqui eu tenho o título principal da notícia, a manchete. Abaixo dele, tem o que nós chamamos de subtítulo, gravata ou título auxiliar. Para que ele serve? O próprio nome já tá dizendo título auxiliar. Ele acrescenta algumas informações relacionadas ao título, tá? Então, esse é o nome de gravata, subtítulo ou título auxiliar. Abaixo dele, tem umas instruções sobre a publicação. O que é isso? É, aqui ó, o que foi publicado, onde, tá certo? O estado, a data que foi publicada e a obra. Isso aqui nós chamamos de instruções sobre a publicação. Que é pra gente saber onde essa notícia aconteceu. Qual o país? No caso aqui no Brasil, não é? Aqui no caso, em São Paulo, dia 18 de setembro de 2019. E a hora, 21 horas e 37 minutos. Então, aqui nós estamos com instruções sobre a publicação. Aí nós temos uma imagem ilustrativa, que serve para nós chamar a atenção. Ela é acionada com cheque, não é? A imagem serve para isso. E abaixo da imagem tem uma legenda. Essa legenda, ela explica o que tem aqui nessa imagem. É uma explicação da imagem. Pois bem, essas são as informações da página 10. Da página 9, né? Desculpa. Na página 10, vocês vão ter mais dois campos interessantes relacionados a notícia. Perceba que o primeiro parágrafo, ele veio destacar. Está vendo só? Esse primeiro parágrafo aqui é chamado de líder. Pouco, as pessoas chamam de leal. Tá? Leal e o líder. Que é aqui, para que ele serve? Ele vem as informações básicas sobre o que vai acontecer na notícia. Ou seja, as informações essenciais da notícia, nós iremos encontrar no líder, certo? Ou leal. Então, aqui é o primeiro parágrafo da notícia, onde tem as informações essenciais sobre o texto. Aí, veja que tem outra parte do texto que está sublinhado. Está vendo? Virei roxinho. Aí, é o início do corpo do texto. É quem está iniciando o corpo do texto. Veja que aqui, ó. Tem remissência. Ou seja, isso quer dizer que aqui tem a água, mas aqui, nós só refira a água. Certo? Então, aqui, percebe que em si é o texto. O que é o corpo do texto, professora? São as informações de maneira detalhada sobre a notícia. A gente viu que a notícia, ela fala de quê? Ela fala sobre um problema global. Tá? Olha o título. Greve pelo clima vai paralisar a cidade de todo mundo em defesa do meio ambiente. Então, está falando de quê? Da poluição, do meio ambiente. Está certo? Que isso é um problema global. Então, esse é o assunto principal da notícia. Vocês, como eu pedi, pausa agora o vídeo. Lê com atenção o texto para a gente responder, tá? Nossa atividade. Sim, lembrando, só um momento. Queria estar na página. Página 11, não é? Vocês vão ter, porque todas essas informações que nós tivemos aí no início da notícia, nós temos também a fonte do texto. O que é isso, professora? É de onde o texto foi retirado. Se ele foi publicado, ele não joga um impresso. Se ele foi publicado, ele não sabe. Porque aqui, no caso, foi um saco, não é? Como vocês estão vendo. De onde ele é? Qual o tema do centro central da notícia? Então, aqui são as informações do texto. E onde ele foi retirado? Onde ele foi publicado? Quando foi? Qual editora publicou? Então, nós chamamos de fonte do texto. Há uma coisa que me chamou a atenção também nessa notícia, são as imagens, né, gente? Que pena, o nosso país pegando fogo e deu socorro, não é? Isso nos chama a atenção. E agora que vocês já leram a notícia com atenção, nós iremos responder a interpretação do texto, tá? Que começa na página 12 e vai até a página 14. Vamos fazer? Pois bem, a questão número 1 diz o seguinte. Pode-se afirmar que o texto lida é a notícia, pois? Explica determinado assunto e vários exemplos, é isso? Investiga a fundo dos dados relacionados ao acontecimento? Ou informa, então, sobre um acontecimento novo, uma novidade? Parabéns, para o tema 4, última alternativa. Questão 2. Qual é o principal fato noticiário? A notícia fala de quê? Uma greve que ocorreu em Osasco, greve global, perubrínica, aconteceu no Brasil e no mundo, o comitê para fora, o socioambiental, que está marcado para o dia, desculpa que eu coloquei aqui, assim, em cima, para o dia 19 em São Paulo. Fala sobre o quê? Minha? Muito bem. Sobre uma greve global pelo clima que aconteceu no Brasil e no mundo. Pois é. 3. Qual é o objetivo da greve global? Para facilitar, vou ditar para vocês, para vocês irem fazendo a correção de vocês, tá? Porque eu sei que todo mundo já está respondendo, né? Atividade. Então, o objetivo da greve global pelo clima, alertar sobre as mudanças climáticas e chamar a atenção de políticos, instituições e grandes empresas para o assunto. Isso aí tem um texto, tá? Vocês vão retirar do texto. A profe vai repetir, tá? Alertar sobre as mudanças climáticas e chamar a atenção de políticos, instituições e grandes empresas para o assunto. Qual é o assunto? Greve global pelo clima, tá certo? Esse é o assunto. Aí, minha questão 4. Lemos afirmativas a seguir e de acordo com o contexto, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos respondendo? Questão 4. Nós iremos marcar apenas verdadeiro e falso, tá? Então, vamos lá. A mobilização aconteceu no mesmo momento nas capitais brasileiras? Verdadeiro. A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é de vir ao aquecimento global? Com certeza, né? Houve manifestações em todas as cidades brasileiras? Sim ou não? Não. Há bem-nos representantes do governo participaram na campanha, sim ou não? Também não. Questão 5. A notícia menciona alguns capitais brasileiros que participaram da mobilização, mas dá destaque a uma, que foi em São Paulo. Por que isso acontece? Por que? Por que destacou São Paulo? Porque o jornal que publicou a notícia é o jornal de São Paulo. Por isso que teve ponto de estar a cidade de São Paulo. Certo? Conseguiram responder? Porque o jornal que publicou a notícia é de São Paulo. Por isso destacou a cidade mencionada. Ok? Questão número 6. Vamos para a questão 6. Diz o seguinte. O que significa as duas letras entre parênteses ao longo dos pontos das capitais? Pesquise e identifique cada uma vez. Isso aí, eu tenho certeza como vocês já estudaram em geografia, né? O que é que significa essas siglas aí, gente? Pois bem, são as siglas dos estados do país, não é? Então, o que é que significam elas? São as siglas dos estados do país. São as siglas. E aí, vamos ver se vocês conhecem, se lembram dessas siglas. Então, aí na página 14, nós vamos analisar novamente o texto e associar as partes. Estruturais da notícia com seu nome e sua função. Vocês viram que no início da notícia, eu fui explicando o que significava cada parte desta carta do texto. Então, vamos apenas complementar aí, tá? Informação complementar que identifica ou explica a foto. Como é que chama? Que está abaixo da foto. Ou se vem a chamada de legenda. É a legenda. É o primeiro parágrafo do texto. Geralmente, as pessoas perguntam quem, onde, porquê, quando, com quem aconteceu. Como é que é chamado? Algumas pessoas lerem o leado e outras chamam o leado. Certo? Dados presentes em notícias publicados na internet. Podem incluir autor, dato, horário, local de publicação. Como é que é chamado? Informações sobre a publicação. A gente vê que lá tem horário, onde foi publicado, o que aconteceu, não é? Sobre a publicação. Que tem logo acima da imagem. São as informações sobre a publicação. Respondam aí. Pronto, já não tem para responder. Vamos para as outras informações. Como é chamado complemento do título principal? Que agrega informações ao título. Ó, lembra que eu falei que abaixo da manchete, tá certo? Tem as informações que complementam o título. Como é que elas são chamadas? De gravata. Ou título auxiliar. Gravata ou título auxiliar. Anuncie o assunto e se destaque o texto para chamar a atenção do leito. Como é que é chamado? De manchete. Ou título principal, tá? E a outra informação. Informações detalhadas sobre o acontecimento noticiário. É o detalhe do acontecimento. Como é que é chamado? Os bem. Corpo da notícia. Então, aí está o esquema de como se estrutura o gênero notícia, tá? E aí, para a casa, vai ficar com a roupa na mão. Que vocês poderão fazer também junto com a sua família, tá certo? Página 15. Sim, uma observação. Vocês podem fazer essa habilidade no caderno de disciplina, tá certo? Na disciplina de português. Um cheiro. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.